Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, imprensa, público presente. Senhor presidente, eu hoje venho convocar os pernambucanos que estão nos assistindo pelo YouTube, pela TV Alep, para a audiência pública que nós vamos fazer no próximo dia 6 de novembro, pela Comissão de Defesa do Consumidor, na próxima segunda-feira, para que a gente possa discutir os direitos do consumidor no período do Black Friday. A gente sabe que esse é um período muito convidativo para o consumo e acontece, infelizmente, muitas fraudes, preços abusivos, descontos falsos e a gente vai trazer palestrantes que dominam a temática do direito do consumidor, vai trazer a OAB, o PROCON, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a gente vai contar com a presença de diversos palestrantes que dominam a temática, com estudantes e todos que vão assistir também de forma virtual, para que a gente possa discutir diversos pontos para garantir os direitos dos consumidores. Por exemplo, o artigo 35 garante que o consumidor receba o produto que, de fato, pagou e não pode ser oferecido nenhum produto alternativo. O artigo 37 proíbe a maquiagem de preço, a aplicação de descontos falsos. Por exemplo, muitas empresas alteram o valor do produto antes da Black Friday, aumentam o preço do produto e, quando chega no período da Black Friday, eles simplesmente baixam o valor para dizer que está dando desconto, mas isso é um preço que, de fato, está sendo maquiado pelas empresas. Também discuti um ponto muito importante, que é o artigo 49, que garante o direito a arrependimento. Para as compras que não são feitas de forma presencial, o consumidor tem até sete dias para fazer o seu cancelamento e, de fato, cancelar aquela compra que foi feita e que o consumidor, de certa forma, por algum motivo, quis cancelar. E eu fiz, senhor presidente, um requerimento ao PROCON para que o PROCON possa fazer uma visita antes do período do Black Friday em todo o comércio pernambucano, nos estabelecimentos, para a gente poder, de fato, evitar fraudes, preços abusivos e a maquiagem de preço que, infelizmente, sempre acontece. Eu entrei em contato com o diretor-presidente Hugo Souza ontem. Ele disse que todas essas visitas já foram feitas. Ele colocou uma equipe do PROCON para fazer essa fiscalização e, na segunda-feira, ele vai entregar um relatório à Comissão de Defesa do Consumidor, na qual eu tive o privilégio de criar e de ser eleito presidente para que a gente possa fazer uma audiência pública muito produtiva. E eu tenho certeza que todos os consumidores pernambucanos vão ter nessa audiência pública uma audiência que vai, de fato, mostrar todos os direitos dos consumidores e de como ele pode procurar garantir todos os seus direitos durante esse período para que a gente possa ter os consumidores mais informados, mais motivados, porque os consumidores consumindo mais, a gente diretamente, senhor presidente, está fortalecendo a economia pernambucana. Então, eu espero contar com a presença de todos os colegas deputados, de todos os membros da Comissão de Defesa do Consumidor e dos estudantes, que eu tenho certeza que vão lotar o auditório e no guerra. Muito obrigado, senhor presidente. E era esse registro que eu queria fazer, senhor presidente, na manhã de hoje.